O que é o secreto? Onde é? Vou demorar, né? Aqui é a fazenda... Não sei de quem... Sítio, sei lá o que... Ah! Eu sei que tá indo! Pode ir indo! Ah! Ei! Ei! Entrando na minha fazenda! Tô mijando a pera! Tô filmando e tô mijando aí, cara! Ô, meu! Filma até se vai te cagando! É? Então... Vou mostrar lá você cagando aí! É tudo parmito daí, tá vindo? Parmito! Parmito? Uh! Tá lindo, Maria do Céu! Ah! É! É! Então... Nossa Senhora! Coisa mais linda, né? Se tiver um fisione, eu não vou vir morar pra cá! Filma um pouco aí! Só não balança, não balança muito a cama, tá? Só fica tudo... Tô entrando na minha fazenda! É! Conta! Toda a vez na aqui pra cá! É? Conta na озente... Isso aí... ...queiro. A minha avó morava. Ma vó morava lá em frente! Ma vó morava. -F Investi, carinha lá... Sai. Specialmente! Aqui кому-no acoso. Fica de vida... Quando eu vou lá e vou Platear. Filma, não vai embora. Vamos 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 embora. ieso. Vamos. Vamos daqui a pouco. E o mandiocau já tá lá atrás, é só pra colher lá e já vem, já mói aqui. Essa casa aqui deve ser antiga, né? Era do teu avô ainda. Aqui tem outro barraquinho aqui. Prantaçãozinha. Chirinho verde, cebolinha. Deixa o seu barraquinho. Aqui é a casinha do senhor. A do tio que é ali? É. A dor. A dorzinha. A dorzinha tá olhando. Aô! Aô! É, eu vou comer farinha muito bem. Chega, trabalha boa hoje. Eu ganhei o dia. Ah, isso é bom. Meu paiozinho do sul tá acompanhado. Aproveitou a sem chuva? Sem chuva com o garoto? Tu tá só filmando. Qualquer jeito. Tô filmando que eu vou mostrar aqui ó. O meu filho já filmou um monte já lá em casa lá. Beleza? Tudo bem? Vou fazer o amarelo. Vem. Vem. Aí eu filmo todos os lugares assim, lugares bonitos assim. Depois eu vou ficar assistindo em casa. Minha mãe. Vem. Vem. Ó. Onde? Firmou o hotel pra que eu vim, ó. Vai lá. É? Não, eu fiquei tudo. Fiquei tudo. A região aqui. Vem. É bem bonito. Ele tem que passar uma hora aqui pra achartar você lá em casa. Parece um paraíso aqui. É a parte do marmelo? É, tem marmelo aqui. Tem marmelo? Não é. É. Mas é a mesma coisa, Marmelo. Mas tu quer? Levar. É? Leva, Rosa. Não, eu quero comer. É. Leva então. Leva então. Leva o pé pra você. É. Leva aí. Olha. Parece um... Parece um... Parece um ferro. Parece um ferro, ó. É. É. Esse é o que? Esse é o que eles usam, cara, pra bater nas... Pra não quebrar, né? É vario de marmelo. É bom. Ele entorre. É igual aquela madeira que o teu... O vô fez a fecha lá. Ele bate, bate, não entorta. Pode girar assim, não quebra. Entorta, mas não quebra. Eu levo só falando pra mãe aqui. É. Eu não encosta aqui, o que? É. Tá com nó, tá com nó. Bate na roupa. Você tá cortando grama? Aham. Fazendo no jardim? Fazendo no quintalzinho no jardim. Ah, certo. É. 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 Para lá. Alumenta pra cá, né? Entra ali pra ver, Tio. Tem um farinho que solta ali. É. Barraquinho da... Ah, aqui é que ele guarda as coisas aqui. Esse aqui? É. Barraquinho. Aqui é a dispensa. Onde guarda as coisas. Guarda a ferramenta. Ah, tem até... Você quer a cachaça aqui, hein? Cachaça de banana. Cachaça de banana. Gasolina, né? Gasolina. Cês vende gasolina? É. Não, é pra ele usar aí na moto, hein? Na moto, no escapamento dele. Não. Cacaça de banana. Não, cacaça de banana. Que legal. Cacaça de banana. Cacaça de banana. Cacaça de banana. A graminha aqui, tu você corta. Aham. Aqui. Ô, bem cuidadinho, né? Bem bonito, bem... É. É a hora de passar aí, dê. É? É só com mais, dê. Aham. Lá na rua, cê não deixa nem entrar carro lá, pra não estragar a grama. Não dá. Só a moto aqui, ó. E aí, esse carrinho de pedra que tem aí, eu já fiz pra poder entrar com a moto, senão. É? Tá? Aham. Eu comecei a andar sem, sem pôr o pé nenhum. Daí, né? Daí, tá assim. Ele atolava. Fazer muita lama. Muita lama. Peguei e fui jogando o pé devagarinho. Daí, ele foi firmando. Aham. Pô, é igual ali, eu entrei no lugarzinho assim, na graminha lá, do voo dele aqui. Mas é bem fofo. Lugarzinho assim. Bem bobo assim, fiquei atolado. A come já não saiu. E a come batina devagar, né? É, ela batina bem fácil. Vamos então, assim? Vamos. Senão a mãe fica lá. Ela não entrou aqui, mas eu já filmei pra ela assistir depois. Ela vai achar bonita aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom, hein? Boa viagem pra você. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Gri. Tchau, tchau. Tudo bom. Pega a banana, mãe. Mais que assim. É, estamos subindo, né? Nós estamos aí desde sexta. É? Nós chegamos aqui. Estamos aqui pra frente, hein? Desde sexta-feira, hein? Vamos pescá-la. Vamos pescá-la, rapaz? Lá. Os matos. Estamos subindo, Lá. É? Falou. Falou lá. Tchau, tchau pra vocês. Tudo bom. Olha só. Bonito, né? Bonito, né? Vai. O jardim, né? É. Tudo pra preservar, né? Legal. Usa pet pra... Olha que tá aí, Lá. Esse daí? Ah! Ah! Tá lá, mãe. Bem louca. Vamos. Tá olhando pra cá, ainda. A voz dela. Ela tá falando. Não sei aquilo. A mãe da coagatazão, né? Ah. A mãe da coagatazão, né? Ai, tá? Não sei o que eu quero ligar a mulher. Vamos, galilha, pra mim. Caso... Deixa eu olho, senhora. No caso... É. O caso... É. É. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.